É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, digues aqui, o Mandelão Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança Abate, der forte Não passe muito balança Taca bala, pega o lança Abate, abate, der forte Abate, abate, der forte Abate, abate, der forte Abate, abate, der forte Não passe muito balança Toma, 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 toma E aí, digues aqui, o do Mandelão Toma, toma, toma E aí, digues aqui, o do Mandelão Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança A batida é forte Um passinho, tu balança Taca bala, pego lança 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 Taca bala, pego lança